E para falar de segurança nas eleições, a gente conversa agora com o coronel Evenir da Silva Franco Júnior, que é superintendente de ações integradas da Secretaria de Segurança Pública de Goiás. Boa noite e obrigado por estar aqui com a gente. Muito obrigado. Eu agradeço a oportunidade de poder estar aqui participando do jornal tão importante aqui da nossa Rede Record. Boa noite. Essa superintendência não foi criada visando as eleições. Ela vai cuidar das eleições também. Ela já existe há muito tempo cuidando de outras coisas. Exatamente. A nossa superintendência da Secretaria de Segurança Pública visa atender todas as necessidades de integração das forças, seja para combater feminicídios, seja para combater fake news. Agora o foco é o trabalho de eleições. E essa superintendência é muito ativa no sentido de integrar as forças no âmbito estadual, municipal e federal. Agora, coronel, a gente viu ali no VT que o foco é justamente dessas eleições, o combate às mentiras, as fake news, chamadas fake news. Como que é esse trabalho lá até de recebimento, de analisar o que é o que não é verdade? Nós temos a participação muito efetiva das nossas agências de inteligência. Então, nós recebemos as informações, passamos para as nossas agências de inteligência, fazemos um compartilhamento e através desse compartilhamento iremos confirmar tudo aquilo que é veracidade e aquilo que realmente não é, é apenas boato. Aquilo que realmente se confirma, aquilo que realmente possa ocasionar algum risco para a eleição, algum risco que para os nossos eleitores iremos atuar de forma precisa, com bastante antecedência, para evitar qualquer problema. A Justiça Eleitoral criou agora há pouco uma ferramenta, um aplicativo, né? Pardal. O Pardal para evitar essas fake news, para combater as fake news, pelo menos. Essas ferramentas funcionam? Elas sabem distinguir o que é verdade e o que é mentira? Sabem. Essas ferramentas são bastante eficientes. Nós temos a Delegacia de Crimes Cibernéticos, no âmbito da Polícia Civil. Temos também uma Força-Tarefa, na Polícia Federal, onde temos integrantes da Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Penal. Nós temos também integrantes da Polícia Rodoviária Federal. Então, todas essas ferramentas são úteis, são programas bastante inteligentes. Temos a Polícia Civil, que também disponibilizou agora para a Polícia Militar um programa de compartilhamento de informações em âmbito de crimes cibernéticos. Então, são realmente programas muito bons. Nós fizemos uma solenidade há pouco mais de um mês, um mês e meio, com a presença do governador do Ronaldo Caiado, com a presença da Polícia Federal, onde está sendo disponibilizado também para a Polícia Militar essa ferramenta. Então, é um compartilhamento, é uma troca de informações, é uma força se complementando com a outra para a gente ter mais efetividade. Agora, a superintendência também é para garantir a segurança nessas eleições. A gente estava até comentando, tem tempo que não tem nenhum problema muito sério. Mas o foco ali, além das fake news, desse combate, é nessa desorganização? A gente viu nos Estados Unidos, é uma realidade mais distante de nossa, atentados? Como que a superintendência vai trabalhar nesse sentido? Nós temos o Centro Integrado de Comando e Controle. Esse Centro Integrado de Comando e Controle, temos todas as forças trabalhando simultaneamente 24 horas. Nós temos os telefones funcionais, que irão receber qualquer denúncia, iremos apurar toda essa situação. E também, nos dias anteriores, exatamente no dia da eleição, teremos ali uma central de comando, uma central de trabalho com todas as forças envolvidas, apurando todas as situações. O antes, o pós e o depois. E o antes, durante e depois, para que a gente realmente tenha um trabalho para analisar como foi o serviço da eleição e tentar corrigir para as próximas eleições aquilo que, porventura, a gente necessita melhorar. Tem regiões do Estado, cidades do interior, em que a eleição é acirrada demais, né? Uma briga de força. Eu me lembro, por exemplo, de Catalão. Lá é sempre uma eleição muito pegada, né? Sim, sim. E isso, aqui e acolá, descambra para a violência. Tem alguma região que preocupa mais? Vai demandar um efetivo maior, alguma coisa assim? Nossos comandos regionais, cada um cuida de uma circunscrição. Então, nós vamos receber todas as informações dos regionais, onde há necessidade de maior efetivo, seja da Polícia Militar. Nós temos uma nova tropa agora de soldados recém-formados. Temos cadetes também. Temos um incremento no efetivo da Polícia Civil para poder fazer trabalho de investigação. E com base nas informações que nós recebemos, teremos tropa reserva para poder atender qualquer local que haja algum foco maior de risco, de algum descontrole, de algum problema para a gente poder amenizar a situação. Isso já é identificado bem antes? É, é sim. É sim. Qual que é o tamanho desse efetivo todo? Olha, nós vamos ter mais ou menos em torno de 2.500 homens a mais, que são os policiais civis, os policiais militares, que estão, tropa nova, podemos dizer assim, que estarão à disposição para poder atender as demandas aí da eleição. O fato da eleição ser eletrônica, o voto ser uma urna eletrônica, os resultados controlados em Brasília e no TRE aqui em Goiânia, isso facilita o trabalho da segurança ou é problema? Não, eu acho que é muito relativo, porque a eleição municipal, ela costuma ser mais acalorada, né? A gente percebe que mais nos últimos dias é que começa a ter mais foco de problema. Então, eu acho que o problema maior é o antes e o durante a eleição. Na hora que já sai o resultado, né? Esse resultado imediato e tudo, é um trabalho mais de amenizar. Eu sou do tempo da urna de papel, né? E aqui, acolá, um era sequestrado no meio do caminho, entra a cidade, entra o município, a comarca e Goiânia. Esse tipo de coisa não existe mais, né? Exatamente. É mais seguro. Mas tem casos de gente que quebra, que entra, não tem em algumas regiões, já foi registrado isso? Temos, temos casos, temos casos sim. Poderemos ter alguns problemas, mas nós teremos reforço policial em todos os 246 municípios do Estado, de forma a evitar, a gente conseguir evitar, trabalhar de forma preventiva para que não haja necessidade de fazer uma repressão. E vamos ter reforço, vamos ter presença ostensiva para poder inibir qualquer ação que visa querer prejudicar a nossa democracia. Rapidinho, porque o tempo está acabando. O que o eleitor pode fazer para contribuir para essa segurança na eleição? Bom, nós pedimos aos nossos eleitores que qualquer situação que eles percebam algum risco, alguma situação que possa prejudicar a eleição, acione os telefones do 190, acione os telefones de contato da Polícia Civil, nos informe, teremos, temos os meios de contato, principalmente, né, os telefones de plantão de 24 horas, pode nos acionar que esses telefones são 24 horas funcionando perfeitamente para a gente apurar qualquer risco, qualquer denúncia. Coronel, muito obrigado pela sua vida, sucesso no trabalho, que a gente tem uma eleição com bastante segurança.